Quem é o homem de que tu te lembrarás? É um manso e humilde e puro de coração Deus, pelo ser humano, não se deixe impressionar Ele tudo fez com o seu poder e com suas mãos sustém Ajoelhar diante do Senhor A lhe oferecer vosso coração Sem limite é o seu amor por vós A Cristo Jesus vim de adorar Quem é o povo a quem Deus irá bem sondar O que a Cristo ama de todo coração Nada mais no mundo vai Vossa alma saciar Ele que fez o universo quer Vosso ser santificado Ajoelhar diante do Senhor A lhe oferecer vosso coração Sem limite é o seu amor por vós A Cristo Jesus vim de adorar Se meu povo se humilhar e orar Se meu povo se humilhar e orar O ouvirei E o ouvirei O Cristo Jesus a ti vamos seguir E em amor te obedecer Lança o seu amor por vós Para o nosso coração Então volta-nos já Conforme teu querer Como teu querer O nosso coração É o seu amor por vós E nos pôr Damos já conforme Teu querer Ao nos buscar, Deus nos transformará A CIDADE NO BRASIL